E aí, galera, tudo bem? Hoje vamos fazer um vídeo bem simples do nosso Mirage 2000C da Força Aérea Brasileira. Devo salientar, senhores, que esse é o modelo ainda Beta. Esse Mirage ainda está na versão Beta. Por isso, vamos apenas dar uma partida a frio nele aqui, só para vocês verem o procedimento. Como ainda é um modelo Beta, eu não vou colocar muitos detalhes. Apenas vou explicar algumas coisas simplesinhas e mandar ver. Apenas para dar uma partida nele, porque uma vez que ele é Beta, ainda tem muita coisa para o pessoal consertar. Por isso, quando o manual tiver 100%, vamos fazer um vídeo do nosso padrão. Bora lá. Estamos aqui na base de Nellis. Opa! Esse aqui é a base de Nellis, senhores. Muitos não, na verdade, era esse que eu queria, não, senhores. Não, não. Desculpa aí. Entendi essa, não. Deixa eu voltar aqui. F10. Ah, tá certo. É... A frequência da torre é 1, 2, 5. O preset, vamos deixar para lá. Bora lá. Esse aqui é o freio de mão acionado. Deixa eu dar um zoom aqui, senão não vai dar para enxergar. Esse é o rádio. A frequência que eu falei é 1, 2, 5, né? 1, 2, 1, 2, 5. Opa! 1, 2, 5. Vou colocar um zero aqui. Eu posso acessar pelo preset, mas esse aqui é o rádio. Ele tem que estar na posição AM e na posição aqui PLG. Certo? Nós vamos ligar aqui luz de taxeamento e navegação, para quando ele der a partida estar bonitinha. É... As luzes do trem de pouso. Isso aqui, nessa posição, é para pausar, para taxear e aqui é desligar. Então, na posição para taxear. Beleza. Essas aqui são as bombas de combustível. Esse aqui é ventilação e esse aqui é o extintor. Bora lá. Ligado. 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 Esse botão aqui é o de alarme. Como vocês podem ver, o alarme está ligado, né? Vamos dar um reset aqui. Deixa eu voltar nesse botão aqui, que é muito importante. Na posição do meio, ele te dá todos os avisos sonoros. Na posição para frente, ele fica no silencioso e para trás ele está desligado. E aí, vamos lá. Pois bem. Já liguei as bombas de combustíveis. Como vocês podem ver, partida nessa aeronave é simples, até agora, né? Eu não sei quando ele terminar, quando ele sair do Beta. Deixa eu voltar aqui. Liga as bombas de combustível, ventilação. Esse aqui, como é o nome dele? Esse é o start Aqui aciona o motor De preferência que a maneta esteja no zero E isso aqui é a rotação do motor Quando eu ligar lá ele vai começar a subir Acompanha aí Olha lá Entendeu? Alavanques para deixar um pouquinho aqui no meio Enquanto isso, nós fazemos isso aqui É isso Enfield 1-1, requer de start-up Olha A antena para trás depois Beleza Liga o sistema hidráulico Esse caboclo aqui Ligado Energia, bateria Tudo ligado Se não me engano eu pedi para ligar o motor Enfield 1-1, requer de start-up Enfield 1-1, requer de start-up Enfield 1-1, clare de start-up É agora né mané Vamos dar uma olhada lá fora Cuidado com o som do volume Cuidado com o som do volume aí Aqui Ligado Radar Ligado Ligado Agora funcional Deixa eu ver aqui Duas luzes vermelhas Ah, o canopi está aberto e destravado Só dar um zoom aqui para ligar o sistema de navegação Então, esse aqui é contramedidas Deixa eu ver o que está faltando Nessa posição aqui vai passar de endpoint a endpoint manualmente Navegação Tem que estar em N Navegation Na posição Tecnicamente já demos partida A aeronave, ele está funcionando Vamos fechar o canopi Ele tem duas posições Essa é a primeira posição Toma cuidado para não decolar se ela estiver só aqui E essa é a segunda Mais importante que fechar o canopi Nesse mirage tem um segredinho aqui Essa alavanca aqui Nos primeiros vídeos Ela não estava funcionando Agora ela está Ela está travada Se ela estiver destravada O canopi fechado durante o voo Meu filho Você pode ter certeza Que vai ficar sem ele Bom Tudo ligado Tudo funcionando Isso é a partida Né, senhores Até eles atualizarem ele Deve estar faltando algumas coisas aqui Que eu não me lembro Mas esse aqui é o arroz com feijão Então, qualquer criancinha Liga esse aqui Você vê? Vamos dar um taxeamento aqui Bem simples Não vou decolar não, senhores F1 Enfield 1 Requestra o taxi para o runway Abaste o volume do rádio Enfield 1 Requestra o volume do rádio Runway 3 Bora lá Só para vocês verem Ah, esqueci o negócio A bequilha da roda Se liga aqui Onde eu estou com o mouse Dá para ver aqui Olha lá Só que eu tenho outro controle Já configurado no meu joystick Aqui Liga, desliga Liga, desliga Bora lá Tudo travado Bonitinho Opa Uma luz vermelha aqui Senhores Freio de mão Bora lá Aí, roda suave Freio Como vocês viram A partida é coisa simples Como ele ainda é beta Deve estar faltando Algumas coisinhas O manual dele Não tem nem 200 páginas He he E o manual dele Que vem na instalação Quase não tem nada Então não tem muita coisa Para ensinar O arroz com feijão Para ligar ele Esse aqui Então até um insulto Imagina Para quem já ligou O Ka50 Black Shark Sabe como é que é chato Primeira vez Que eu oi aquele painel Tinha tanto botão Que eu falei Jesus do céu Como é que os pilotos Decora tudo isso Agora tem um detalhe Esse aqui é um caça De interceptação Acredito que A partida dele Seja simples Assim Viu Imagina se eu tiver De serviço Que tem de dar a partida Na aeronave Decolar E sair Para interceptar Uma aeronave Invadir Desculpe Uma aeronave Invadindo Seu espaço aéreo Então tem que ser Uma coisa rápida Então pelo que eu entendi Liga as bombas De combustível Dá a partida E já está 100% Essa é a Runway 03 Depois que você Alinhar Bonitinho Desliga a Bequida Ela tem que estar Desligada E pede para Subir Enfield 1 1 Requestra Takeoff Enfield 1 1 Você está Clear para Takeoff É isso aí Pessoal A próxima vez Eu vou O próximo Videozinho Vou mostrar Como Como Navegar Vou tentar Ensinar um pouco Desse sistema De navegação Se bem que Ele ainda está Muito cru É isso aí Foi Tchau